Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Peguem o livro de vocês. Hoje nós vamos fazer da página 86 até a página 91. Nós estamos falando aí sobre as mudanças, né? Conforme a passagem do tempo. Então, a gente já viu as mudanças físicas, a gente já viu as mudanças nos ambientes, a gente já viu as mudanças nos objetos. Hoje nós vamos ver as mudanças nas profissões. Então, aqui, se vocês repararem na página 87, a gente tem a diferença desse profissional aqui. Antigamente, como ele trabalhava e como ele trabalha hoje em dia. Então, a gente tem algumas diferenças, sim, nas profissões. Antigamente, não se tinha tanto cuidado em não acontecer acidentes. Hoje em dia, a gente já tem que ter esse cuidado. Existem objetos que asseguram o trabalhador. Então, aqui a gente consegue perceber isso. Já que nós estamos falando sobre as mudanças, nós vamos fazer aqui um joguinho da passagem do tempo. Vamos lá? Você já deve ter notado que o tempo não para, não é mesmo? Pois é, com o passar das horas, dias, meses e anos, vão modificando-se a natureza, as paisagens e as pessoas, além de seus hábitos e costumes. Por isso, podemos perceber a passagem do tempo, observando as mudanças nas paisagens que nos servam e também em nosso próprio corpo. Neste jogo, você verá quadrinhos com cenas que representam a passagem do tempo. Você deve observá-los com atenção e colocá-los no local correto. Está preparado? Então, vamos lá! Observe que cada quadrinho representa um período do dia. Clique sobre eles e arraste-os para o campo adequado. Então, aqui nós temos manhã, tarde e noite. Vamos colocar essas imagens nos quadrinhos corretos. Manhã, tomando café. Tarde, vai para a escola. E noite, dormir. Bem, esta é a ordem correta dos acontecimentos. Observe que cada período do dia deve ser reservado para algum tipo de atividade. Dormir, comer, estudar, brincar, etc. É importante organizar o tempo para aproveitar melhor o dia. Observe que cada quadrinho representa uma estação do ano. Clique sobre eles e arraste-os para o campo adequado. Nós temos quatro estações durante o ano. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera é a estação das flores. Verão é a estação do calor e muito sol. Outono é a estação em que as folhas caem das árvores. E o inverno, que é muito frio. Então, vamos colocar as imagens nos quadros corretos. Verão, outono, primavera e inverno. Parabéns! Você relacionou os quadrinhos corretamente. Com o passar dos meses, notamos mudanças na natureza e no clima. O ano tem quatro estações. Verão, outono, inverno e primavera. Vamos para mais uma etapa. Observe que cada quadrinho representa uma fase de vida da pessoa. Clique neles e arraste-os para o local adequado, de acordo com a sequência dos acontecimentos. A gente viu bastante isso no nosso livro. E agora a gente vai fazer aqui no joguinho. Infância, adolescência, fase adulta e terceira idade. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai acertar. Adulta, aqui super radical, uma adolescente, infância e uma idosa. Vamos ver se a gente acertou. Muito bem! Você relacionou os quadrinhos corretamente com o passar do tempo. Nosso corpo, hábitos e estilo de vida estão mudando. Vamos para mais uma etapa. Agora, observe as sequências e ligue-as corretamente. Então, aqui a gente vai ligar a sequência de horas, meses e anos. Vamos lá. Horas. Eu acho que é essa aqui, que tem hora para acordar, para ir para a escola e dormir. Será? Vamos tentar essa aqui. Dos meses. Aqui a gente acertou. As estações. Viu, crianças? Essa foi a nossa aula de história. Bem legal esse joguinho, né? Façam todas as atividades e qualquer dúvida, procure a Tia Kelly, tá bom? Tchau, crianças!